Neste momento, as sirenes da CBA são acionadas e também o comando de voz alertando para a simulação de evacuação desta área de área de risco aqui na zona rural. É uma simulação de evacuação da CBA, atendendo a legislação. 2 horas, 14 horas em ponto, as sirenes voltam a tocar, os moradores já foram avisados, estamos aqui no ponto de encontro, daqui a pouco algum morador vai chegar nesta região aqui na lavoura de café, ponto de encontro, área segura. Sistema de sonoro, sistema sonoro e sistema de voz. Novamente a sirene volta a tocar aqui na zona rural. Estamos vendo dois moradores vindo da casa vizinha, se deslocando para um outro ponto de encontro. No ponto 8, onde nós estamos, ainda não apareceu moradores. Atenção, atenção. Temção, ating-a som de um seno e nela, 2, galera. O ladoLadoLadoIMORA pengenador, 3,5 e nela, 8 e nela, 8 e nela. O ladoLadoim 19, pondendo até 1,2 para a sua ação. A CIDADE NO BRASIL